Não é tão isto, é corrido de amanhã Bordeira não é tão isto, ontem hoje vai caminhar É que é verdade, é que é boa Hoje sou a régua, me fiz isto Não é tão isto, mais bordeira Tem muito mais bordeira, bordeira não é tão isto Bordeira não é tão isto, é corrido de amanhã Bordeira não é tão isto, ontem hoje vai caminhar É que é verdade, é que é verdade, é que é boa Hoje sou a régua, me fiz isto Mas é muito mais bordeira, tem muito mais bordeira Bordeira não é tão isto, é bem mais bordeira Tem muito mais bordeira, bordeira não é tão isto É que é verdade, é que é verdade, é que é verdade É que é verdade, é que é verdade